Você já teve um dia em que tudo parece que dá errado? Que você acordou com o pé esquerdo? Se você já teve esse dia, me escuta só um pouquinho. Faz algum tempo, eu gravei alguns vídeos e escrevi uns textos e a gente fez uma série de 21 dias chamado A Magia de Cada Dia. E eu criei essa série de A Magia de Cada Dia por conta de um pensamento que eu tive há muitos anos. E esse pensamento era assim. Todos os dias da sua vida, alguma coisa mágica acontece. E se você não viu, é porque você não prestou atenção direito. Estava meio dormindo ou pensando em outra coisa. Acontece que essa magia também acontece ao revés. Porque a magia de todos os dias é a divindade em você, o seu lado perfeito, aquele ator por trás do personagem que se comunica com o personagem, mostrando um ou outro elemento de magia no seu dia. acontece que ele também se comunica para dizer que tem alguma coisa que você está fazendo que não está certo, que não está bom. Então, às vezes a gente insiste em alguma coisa e esse alguma coisa parece que não vai para frente. Então, para a gente pensar um pouco a respeito das coisas que dão errado, eu vou contar aqui uma historinha que eu sempre gosto de contar para ilustrar essa história de que, de vez em quando, a gente tem que tomar um caminho totalmente novo na nossa vida. Imagine você que você tem um filho em casa doente ou uma pessoa querida que está doente e a tua casa fica num lugar meio remoto. Você não tem carro e você está longe da cidade. Então, tem uma pessoa doente lá na sua casa e você sai de casa, olha para os dois lados da estrada, imagina aquela estradinha de terra, assim, que vai longe para os dois lados e você tem que tomar uma decisão para que lado que você vai e você resolve ir para a direita e caminha, caminha, caminha naquela estradinha de terra por umas quatro horas. E depois de quatro horas caminhando, você finalmente encontra uma pessoa e você diz para a pessoa, olha, tem uma pessoa lá em casa, meu filho, minha mãe, uma pessoa querida que está doente e eu preciso de um médico. E essa pessoa que você encontra diz assim Ih, colega, por esse lado de cá não tem médico não. Você só tem médico do outro lado. E daí, o que você faz? Pois eu te digo que muita gente que eu conheço fala assim Ai, mas eu andei até agora quatro horas, vou continuar andando por aqui mesmo. Mas, gente, não tem médico para lá. Então, muitas vezes na nossa vida, a opção que nós temos é virar a mesa é ir totalmente para o lado oposto. É uma volta de 180 graus. É verdade. Isso pode acontecer num âmbito grande da sua vida. Por exemplo, uma área que você está estudando. Nossa, mas estou aqui no... Eu já fiz mais da metade dessa faculdade de engenharia e agora eu descobri que o que eu quero mesmo é ser médico. O que eu faço? Ah, eu vou terminar a engenharia mais três anos, mais dois anos e depois eu vou fazer outra coisa. Isso é a mesma coisa que dizer eu vou continuar andando nesse caminho que não tem médico por mais três horas antes de tomar a decisão de ir para o outro lado onde está o médico que eu quero visitar, que eu preciso. Está entendendo? Ou às vezes a gente tem um negócio que a tua escolha é fechar o negócio hoje devendo 20 mil reais ou fechar daqui a um ano devendo 100 mil reais. Então aquele dia em que tudo dá errado na tua vida é como um pequeno soco que o teu eu superior que a divindade em você te dá para você tomar consciência de que algo não é por aí, talvez de que algo você precisa olhar e ver será que eu estou indo na direção certa? Será que é por aqui? Às vezes é uma coisinha pequena, uma coisinha boba. Às vezes é porque o teu corpo, por exemplo pode estar muito alérgico ou muito sensível a algum tipo de alimento como glúten, como lactose e aí as coisas começam a dar errado e você se sente mal porque é essa divindade em você te falando não é por aí tem algo que precisa ser mudado. O divino em você conversa com você todo o tempo e é importante a gente começar a prestar atenção nisso nesta conversa e nesses sinais que estão à nossa volta assim parece a princípio um pouquinho complicado mas como tudo na vida é uma questão de treino presta atenção o que será que os acontecimentos à sua volta estão te dizendo quando você se sente feliz e as coisas começam a dar certo significa simples assim que você está no caminho certo quando você sente um certo incômodo ainda que pequeno e as coisas começam a dar errado significa algo precisa ser mudado assim se você gostou dessa dica se você está gostando das nossas conversas te convido a se inscrever no nosso canal e ativar o sino de notificação para você ficar sabendo sempre que a gente postar um vídeo novo eu te convido a estar comigo toda quarta-feira às dez da manhã para uma conversinha desse nível eu gostaria muito de me tornar a sua coach espiritual e te ajudar e também ajudar as pessoas que você gosta e a nossa humanidade a ter um nível de consciência diferente pode deixar aqui seus comentários pode escrever assuntos que você gostaria que fossem abordados tudo de bom obrigada